Meus queridos, eu ainda não estava pronto, estava me preparando para amanhã, mas já saiu Diablo Immortal, jovens, sim, e eu estou aqui, deixa eu só desconectar aqui do fio, que eu vou jogar sem fio, que eu deixei carregando para jogar, estamos aqui jogando no mobile, mano, que da hora, Diablo no celular, caraca, a vida é boa, e nesse vídeo a gente vai começar, eu vou mostrar as classes para você que quiser jogar, mano, está disponível tanto para iOS quanto para Android, mas ele só lança no PC amanhã, tá, e eu não sei porque que já está disponível, mas eu estou feliz demais, então vamos jogar, já tem mó galera jogando, mó galera fazendo live, então eu estou doido para começar, até para a gente já ter os nossos personagens aqui, eu acho que eu vou criar dois personagens, não sei se dá para criar dois personagens, mas eu acho que eu vou criar dois, talvez um aqui para o YouTube e talvez um para as lives, tá, mas a princípio, né, então você tem as classes aí, né, todo mundo, você que está acompanhando, você já sabe, o jogo é de graça, tá, é só baixar, tem o bárbaro, né, e aí, que é bem legal, o pessoal falou que ele é bem legal de jogar, eu estava entre o bárbaro e tem o arcanista, também está bem maneiro, as animações são muito bonitas, né, tem o caçador de demônios, deixa eu pôr o microfone mais aqui, para ficar melhor para vocês me escutarem, né, porque eu vou baixar a cabeça uma hora e vai ficar ruim, eu estava pensando, eu gosto muito de jogar de caçador de demônios, tá, tem o monge, eu já criei um monge no Diablo 3, eu gostei muito quando eu joguei de monge, foi muito legal, tem também o cruzado, nunca joguei de cruzado, mas, mano, está irado nesse jogo e tem o necromante aí, né, invocar os mortos e, enfim, que já é bem legal também aí, pique terror para quem acompanha o Skyfall comigo, né, então a gente tem essas opções, eu estava entre o bárbaro, o caçador e o cruzado, tá, são os que eu estava na dúvida e o monge também estava na dúvida, talvez o monge seja, tipo, talvez um terceiro boneco no futuro, talvez um terceiro seja o arcanista ou o necromante, então a gente precisa escolher entre o bárbaro, o caçador de demônios e o cruzado, eu postei no Twitter e o pessoal ficou bem dividido aí também, não me ajudaram, né, eu fiz uma thread no Twitter para a galera me ajudar, mas o que mais teve pedidos foi o bárbaro, então a gente vai basicão, pelo menos aqui no YouTube eu vou começar de bárbaro e talvez na live eu jogue de cruzado, tá, ou talvez de caçador, enfim, não sei, eu vou decidir depois com o pessoal da live, mas aqui no YouTube eu vou começar com o bárbaro, vamos ver como é que está a criação de personagem, a gente logo de cara pode escolher um, caraca, moleque, já dá para meter um bárbaro viking aqui, né, tá, uma carona de viking, já gostei bastante, tem um personalizar aqui, a gente pode dar uma mexidinha, bom, então eu vou te falar, esse aqui está mais legal, mas desde que eu possa mexer no cabelo dele, eu queria ver se eu consigo colocar um, nossa, que, nossa, velho, você está maluco, mano, está irado esse boneco, chama, nós, deixa eu ver, sabe onde eu vou pôr minha câmera, acho que eu vou pôr minha câmera aqui, acho que é melhor, né, fica melhor, que eu tampo menos a tela, e aí que tem o que aqui, ah, não, é tatuagem, tá, então primeiro de tudo eu posso escolher o cabelo, posso escolher o tom da pele, o cabelo, nossa, um carecão assim, hein, mano, nossa, vou meter um Kratos, filho, cadê a barba, ah, mas a, ah, deve ser, aqui a cor, nossa, você é louco, filhão, chama nós, dá para fazer um Kraton, Kraton, deixa eu ver um Kraton, tem que ser mais para cá, mano, vou meter o Kraton, deixa eu ver, essa, e que mais alternativas eu tenho aqui, então, eu tenho também a cor, né, do cabelo, tá, aí a gente tem, ah, caraca, tem ajustes finos, mano, olha que da hora, cara, que irado, velho, será que dá para mexer nisso aqui depois? Até como a gente não dá para mexer, mas já estou felizão, já, eu queria numa só, assim, ó, deixa eu ver que cor que eu posso pegar, cor personalizada, eu queria um vermelhão, mas o tom está estranho, né, oh, mas assim não ficou muito Kraton, mas ficou pica, hein, mano, deixa eu ver se foi, deixa eu ver se eu assisti alguma outra alternativa de barba aqui, porque eu peguei a primeira barba que eu vi, essa aqui está mais ainda, hein, ah, e aí a barba tem a própria cor também, ó, nossa, mano, está maluco, mano, deixa eu ver essa pintura aqui, se ela tem outras cores também, ah, tá, nossa, a gente tem, tipo, três abas de pin, caraca, velho, a personalização está ira, irada, 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 então só o tom de cor, ainda que eu não estou conseguindo chegar no tom que eu queria, tá ligado, tipo, eu queria um vermelhão meio, tá, um vermelhoca, né, eu queria um vermelhão, mas não me parece que tem muito, tipo assim, o tom, né, ele, ele, beleza, ele está, tipo assim, ó, eu coloco, por exemplo, azulão, deixa eu ver um azulão aqui, é, meio que não, não, a corzinha, a cor, ao mesmo tempo que é irada a palheta de cor, tipo, ela é muito limitadinha, né, mas, ó, o preto, ele mancha bem, assim, a cor fica bem, né, bem marcada, diferente das outras aí, aí, o branco fica legal também, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo, tudo branco, aí, eu posso tirar essa aqui, beleza, pô, tem umas alternativas, tem umas opções muito legais, velho, olha, mano, está muito legal, é, só, só a cor que eu estou com dificuldade com relação a, tipo, eu queria um vermelhão, tá ligado, ele não está me dando esse tom vermelhão, não, ó, a única cor mais marcante aqui mesmo, ó, deixa eu ver se eu jogar aqui, lá em cima, o vermelho, agora, se ele pega um vermelhão, não pega, ele fica meio, tipo, deixa eu colocar um roxo, então, pô, ficou maneiro, gostei, 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 tá legal o nosso bárbaro, a gente pode escolher sobrancelha também, né, vamos escolher um sobrancelhão aqui, esse aqui, ficou maneiro, marcou bem, ah, a cor do olho, nossa, moleque, vou já com o quê, puxar um olhão vermelho, filho, beleza, eu não arrumei muito nos formatos do rosto aqui, eu tenho um pouco de preguiça de mexer nessas coisas, e cabelo, se no futuro der para mudar, tudo bem, se não der também, na verdade, eu estou gastando todo esse tempo, mas a gente vai colocar um capacete, e o nome vai ser Brutif, de bruto, ele é bruto, ele é patrice, ele é brutice, se você quiser ver mais de Diablo e Morton, manda aqui nos comentários, Eita caralho, já trouxe nós, segure com as duas mãos para jogar, eu acho importante, arraste o joystick para mexer, eu acho importante também, caraca, galera, beleza, esse aqui já é um ataque básico, já deu para notar, caraca, o jogo está me dando aí, full movimentações, Ah, eu posso segurar, beleza, eu consigo, será que eu vou tentar colocar um air trigger depois, nossa, velho, Ok, beleza, caraca, o jogo está num clima irado, hein, ai, que legal, mano, a gente tem a mirinha, caraca, é muito engraçado, velho, porque parece que a gente está jogando um MOBA, né, e a minha skill tem carga, caraca, ele puxa um martelão, agora que eu me liguei, tá, mano, nossa, e está sanguinaríssimo, velho, você alcançou o nível 2, beleza, como será, bom, acho que o jogo vai me ensinar ainda, os upgrades, não deve ter muito segredo, iiii, fornasteiros intrometidos, Valória está condena, condena, aí eu tenho um problema, aqui eu tenho um problema, hein, ou não, ou não, ou não, porque dano não me dá não, está bem tutorial ainda, felizmente, aí estamos bem tutorial, ah, tome, tome, morra, profanador, tá, e aqui eu tenho inventário, então, ooples, 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 dano, poder, beleza, umbriras, velho, caraca, gente, está bonito já, habilidades, toque para selecionar, equipar, coloco no espaço, beleza, temos um básico, remesse três lanças acorrentadas, causam dano na ida e na volta, arrasta inimigos empalados até vocês, isso é da hora, porque aí não dá espaço para os caras fugirem, chama a nós, será que não tem dublagem e eu esqueci e eu não consegui colocar só? Vou falar para vocês que eu acho que talvez tenha dublagem, hein, mano, e eu estou aqui moscando, guarda de Valória. Ixi Pode deixar, velho, protege o portão aí que eu vou lá, mano, e tem lobos, ó, combo, puxei geral, já dei barato, tá, capi, opa, temos um equipamento novo, Get to safety, I'll fight. Get to safety, equipar. Olha, garota, agora temos um takapi, tem toda a partezinha de cosméticos também. Vamos ver se eu melhorei muito meu dano. É, chama a nós, filhão. Cara, o jogo está muito bonito, e, mano, nossa, como eu gosto de pensar na possibilidade de jogar isso aqui no mobile, mas eu vou jogar diabo o dia inteiro. É isso, acabou, acabou a minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Vou aproveitar todo o conforto do meu ROG Phone, e eu vou ver se eu já consigo colocar um Air Trigger. Ah, está me ensinando aqui o Air Trigger, é porque esse aqui é o novo. Já vou jogar um Air Trigger para cá. E o outro, eu até vou jogar, tipo assim, pô, eu acho que eu nem precisava, na real, mas eu vou jogar aqui na Skill, porque, na verdade, o que eu quero usar mesmo é só o... o... o de ataque, mano. Deixa eu ver se eu tenho algum outro... Ah, não, beleza. Está tranquilo, está confortável. E aí eu posso utilizar, porque eu seguro aqui o botão, e aí eu deixo um dedo forte. A vantagem de se estar usando um ROG Phone 5S, incrível, né? Então vamos aqui, vamos. E aí eu tenho, bom, e aí eu tenho minha tela meio que livre aqui, para eu... Mano, o jogo está muito... Eu estou assustadíssimo. Eu estou assustadíssimo. Não sei vocês, mas eu estou assustadíssimo. O vídeo está bonito, o chat? Aliás, eu sempre... É um negócio que eu me preocupo muito, tá? Com o áudio dos vídeos e tudo mais. Na live, fica muito mais fácil eu ter o retorno direto da galera ali na hora, né? Então o pessoal sempre vai comentando, Poupa, Tiff, arruma aqui, abaixa. Mas no YouTube, né? Quando eu produzo, às vezes você tem um áudio diferente do... Como que cancela? Nossa, se é uma boa, eu dar um jeito... Caraca, eu tinha uma Suprema! Que isso, velho? Eu estou muito forte. Como que eu carrega a Suprema? Isso eu não entendi não, hein? E aí a gente já começa a pegar um monte de equipamentos, né? E uma parada que eu estou ligado que é maneira é a seguinte. Então, por exemplo, esse aqui já é melhor. Sempre que tem a setinha, ele fica mais forte, tá ligado? Então, pô, esse aqui está mais forte. Aí aqueles dois ali já não são. Agora eu posso equipar... Isso é... Segura aí, caralho. Estou me arrumando ali. Vamos embora. Então, beleza. Por exemplo, essa tanguinha aqui, esse culote é mais forte. Então, equipei. E aí os bagulhos que não são mais fortes, eu estou ligado que o esquema é dar um destruir. Ah, não, mas destruir não vira material. Eu fiz cagada. Tem um jeito de transformar esses itens em material, tá ligado? Eu acho que talvez eu tenha que ir lá no ferreiro destruir esses materiais, hein? É aquilo, né? Senão ficaria muito fácil também, né? Você, meu amigo... Por favor! Outro sacrifício, mano. Me respeita. Trouxe sua carne. O Senhor da Calmação... Que difícil. Não está aguentando não, filhão. O Senhor da Calmação... O Senhor da Calmação... Ele me deu o atalho ali para usar cura. Eu preciso mais de maná. Um bárbaro. Vai mamar! Vai mamar! Ah, ele fugiu, safadinho. Vai tomar ali, tomar lima e todo na cabeça Você alcançou o nível 6 Ah, caraca, tem uma louca Libertei o camponês, velho, vambora E achei vários itens, ó Esse machado aqui já é melhor É, eu sou a pica, né? Vambora E ele já puxou Ah, ele é o ferreiro ali, inclusive, hein Só porque eu falei do ferreiro, já estou feliz Já achei corrim, o ferreiro Estamos agora aqui em Valória E aí, corrim Ih, caralho, cortei a conversa Corrim, o ferreiro Se precisar aprimorar a armadura ou as armas, fale comigo Aí eu coloco um item aqui E ele, de fato, aí, ó Ele recicla os meus itens, ó Isso é bom demais Porque agora eu tenho sucata Um trate de guardá-los Beleza, aí eu já reciclei Agora eu posso falar com ele Eita Ah, ele Carinho Eu também sei falar assim Vambora Eita Completamente carbonizeiras Ah, mas eu queria falar mais com o ferreiro Mas não dá, né? Então ele está mandando eu seguir aqui Ah, vou falar com os sobreviventes na capela Oh, o Deckard came Tô feliz, tô feliz Já tô me sentindo aí recepcionado Ah, hello, friend You've arrived at quite a difficult time As you can plainly see The town's folk are ill at ease My name is Deckard Cain I'm a bit of a traveling scholar, one might say It seems dark forces have set their eyes upon Wathom The cultists leader mentioned a lord of damnation Lord of... Com licença, porque eu tô lendo aqui a história, tá? Metem aí na tela pra vocês Por isso que eu não tô falando em cima também Eita Beleza Nossa, agora vamos, velho Vambora Cadê? Meu amigo Ferreira está de volta lá ou ainda não? Oi, amigo Ferreira Você ainda tá oferecendo serviços? Deixa eu ver Ele tem só... Ah, ele tá só com reciclar por enquanto Ele ainda não tem o melhorar meus equipamentos, né? Isso é um negócio que eu vou precisar ver depois Ela tava falando alguma coisa, tomou ele, filho Vambora Vambora O que é isso aqui? Eu tô com um buff de eletricidade, é isso? Tô com um buffzinho de eletricidade Vambora Caraca, o tamanho desse espectro Nossa, ele vai... Agora começou Agora os bichos começaram a machucar Deixa eu ver Mas a gente já continua tendo equipamentos melhores aí E é bem visível, né? Isso é muito bom Porque, assim, visualmente alterar o personagem já é bem legal Mas o fato da gente estar enxergando, né? Tipo, rapidamente no inventário tudo Esse meu ataque é bem forte, mano Esse meu ataque é ali das cargas, né? O martelo é bom também, mas ele tem um cooldown mais alto, né? Caraca, tem um raio ali, mano Opa Dragona da Fortitude Isso aqui talvez seja um equipamento que eu vá usar aí por um bom tempo agora, hein? Porque ele já é azulzinho É meu primeiro azulzinho Toque pra ver os atributos bônus Itens mágicos raros e lendários concedem atributos... Ah, e esse Fortitude aqui tá vindo da minha... Da minha ombreira, né, velho? Irado, tá Beleza, então Posso ver o visual do personagem Vou ver as estatísticas O que eu queria, na verdade, é ver se eu ainda não posso... Deixa eu ver Habilidades Seleciono uma habilidade Então, por exemplo, Lacerar é meu ataque Ah, tá, mas aqui... É, ainda não liberou o upgrade, né? Vamos terminar esse tutorial, então É... Eu não sei se eu vou produzir mais conteúdo de Diablo aqui Pelo menos... Acho que é campanha não Então a gente tá filmando o início aí Que eu acho que é sempre muito importante É... De trazer pra vocês De informar até que o download já tá antecipado Que eu sei que você já tá aí É... No Wi-Fi Da faculdade, do trabalho, da escola Já coloca pra baixar Pra chegar em casa depois aí Jogar horrores a noite inteira Vai ser na base do Diablo, né? Nossa, eu tô bem machucado, hein, mano? Eu tô com... Ah, mas eu upei Ah, meu... Lacerar melhorou Olha que coisa Eu vou guardar minha ult, mano Eu tô com ult Cara, o jogo está Deliciosamente bonito, hein, mano? Nossa, velho Eu já consegui mais equipamentos aqui, ó Melhores, ó Então a gente já tem aí Um martelão Pica Uma armadura melhor E um cinturão Que eu não tinha até agora Acho que um cinturão Então assim Ah, uma nova habilidade está disponível Só que eu acho que agora Eu não vou conseguir Não vou conseguir ver, né? Deixa eu dar uma recuada aqui Vamos ver Uma nova habilidade está disponível Que é o Redemo In Porque eu já pirei Já vou equipar E eu tenho um espaço vazio Então assim Já vamos fazer o teste, né? Já vamos Ah, eu tinha que segurar, será? Eu tenho que segurar Eu tenho que segurar Oh, yeah! Cara, isso aqui já tá legal demais E assim, eu já estou me seguindo Me sentindo levemente desafiado já Porque Olha a minha vida Minha vida tá na metade Eu tô querendo dar uma segurada Nos meus recursos também Eu não tô querendo, tipo Gastar as minhas potes Isso já é um negócio Bem interessante, assim Porque no final das contas, né? O Diablo é muito sobre Build, posicionamento E gestão de recursos, né? Então saber quando você usa Sai fora, mané Sai fora, sai fora, sai fora Deixa eu dar uma loradinha neles assim, ó Ó, ó Aí, ó Vrau Vrau Entendeu? Posicionei E vrau Os botistas foram de base E eu já vou tentar colar agora aqui, ó Na escara Tá lá, derrubadaça Nossa, velho Ô, tá muito gostoso, mano De jogar, velho Tá dando pra sentir Essa porta pesada Mano, esse é um boss? Desse tamanho? É essa a altura do jogo? Sério? É esse mesmo Não dá espaço pra ele, não Ai, cadê minha ult? Chegou a hora, filhão Acabou minha ult Out Deixa eu pegar os Globo de Experiência Caraca, é muita vida, filha Mas ele me machuca muito pouco, né É o primeiro boss do jogo Tal, é bem Mano, essa minha habilidade é muito boa Porque eu me mexo quando eu tô usando ela E eu consigo esquivar dos ataques, tá ligado? Ó, agora, por exemplo, aqui, ó Caraca, velho Tá muito legal o Bárbaro, mano Ó Tá morto Não Eu queria pegar os itens Putz, eu fui pra historinha Será que eu fiz ca... Ih, fiz caquinha Acho que eu fiz caquinha, chat Calma aí, que eu ainda não... Eu quero pegar as coisas tudo Isso, antes de cortar os Bólar, Globo de Experiência Mesmo os Globo de Vida Não vou deixar aqui dando pala, não Já vou mexer no meu equipamento Porque nunca se sabe, né O que vai acontecer Equipamento azulzinho Nossa Senhora Mas eu já estou muito upado, filho O que é isso? O que é isso, mano? Eu tô muito forte Que loucura Ih, level 10, né Qual que é o level... Qual que é o max level desse jogo? Não sei se tem, né Nossa, acho que deve ser lá pros 200 Por aí Porque tá muito rápido, né Qual foi, mané? Tu já pode me oferecer seus serviços completos? Não, ainda não Mas então vamos reciclar tudo já Cara, que engraçado Tudo que ele me dá é Sucata, né Mas vamos embora É isso Aparentemente é o recurso Que eu preciso pra fazer O upgrade nos meus equipamentos também Então vamos embora Deckard Cairn Só pica, né Deckard Cairn Aí, ó É, já matei o Scarn Eita Que isso, velho Ih, rapaz O show veio contar pra nós O que tá acontecendo O que tá acontecendo Com certeza eu farei isso Com certeza eu farei isso Aí, ó Um bom mapa, boa Cadê, como que eu pego o meu mapa Cadê, como que eu pego meu mapa Caraca, tá muito bom Caraca, tá muito bom isso aqui, não tá? Eu tô Eu tô só com muito medo De ter dublagem E eu não ter colocado o áudio em português Talvez não tenha Texto, dublagem É, não Não tem, beleza Nossa, eu ia ficar muito chateado, mano Olha, aqui tem todas as configurações Lógico Deixa eu ver Nossa, velho Depois eu preciso testar melhor isso aqui, mano Tem muito Cara, tem muito efeito Isso é bem legal Nossa, velho Mano, que da... Ai, tem como jogar pelo controle Cara, que da hora, velho Cara, tem muita coisa Nome de exibir meu nome Minimapa Mano, tem muita coisa Tem muito comando De novo E pra fazer Bom, vamos lá Opa, pergaminho de portal Ai, caraca Então já vamos viajar E aqui definitivamente vai ser a nossa base Toca pra abrir o mapa Aqui a gente tá em Valória Toca pra ver o mapa do mundo Ah, e aqui já aparece Valória do nível 1 a 12 Cemitério de Ashwood Do nível 8 ao 22 Floresta Sombria 20 a 29 Lameira do nível 40 a 45 E por aí Nossa É um mapa gigante, filhão Que isso, velho Ele é muito jogo, mano Que doideira Que doideira Loja, habilidades, excelência Missões, códice Bestiário, amigos E grupo guerreiro Excelência Alcança nível 5 Caraca Ah, eu tenho que completar a missão Tá, saia da cabela E vá para o cemitério de Ashwood Tá Bom trabalho Você salvou Valória Continue para conquistar Mais recompensas e glória Suba de nível e ganhe poder Em frente de males aterrorizantes Receba recompensas valiosas E agora o jogo abriu Agora abriu Tá todo mundo online Isso aqui são outros players, velho São outros players, mano Que loucura Que loucura O lobby tá cheio Minha nossa Corrinho Agora você já tem outros serviços, né Não, por enquanto ele só tem reciclado mesmo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Guia concluído E agora vai começar a liberar as coisas, senhores Vambora Vambora E agora começa, chat É isso Chama Chama ela Agora a gente tá aqui A gente pode marcar Nossa Ele navega sozinho Se você quiser Que delícia, mano Mano, 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 mano Deu pra falar Deu pra mostrar o nosso ponto aqui Certo? O vídeo já tá até longuinho Meia hora aí de vídeo já Tem mais conteúdo pra sair hoje Eu tô fazendo um planejamento longo aí de vídeo Vocês vão gostar dos conteúdos que eu acho que vai ter esse mês Mas eu já queria agradecer Deixa seu like se você gostou Se inscreve pra muito mais conteúdo E com certeza jogaremos muito mais Se você quiser jogar Eu vou deixar o link do Diablo Immortal aí Ou usa o Welcome to Hell app No qual você pode escanear um pentagrama E baixar o jogo diretamente Eu acho que tá dando certo ainda Você vai direto pra página de download Que seria bem legal Manos, é isso Espero que tenham gostado Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima E vamos de Diablo Tchau Falou rapaz Tchau